E ae seus, ela não escuta teto, só se é o Will ou o Treff Suave moleque, bom dia, meu nome é Guilherme13madafaca Vai começar um react boladão, trazendo aí o Will, rainha da Finesse Saiu ontem de noite, quando saiu essa daqui eu tava lá na Batalha dos Loucos Batalhei na ontem, foi da hora demais E o movimento é esse, já pensei, putz, amanhã eu vou lançar essa E essa é a braba de hoje, certo? Vamos que vamos aí para o som do jovem do menino Will Então, sem mais delongas, já deixando o alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três e... Ó, louco, viu o clipão, hein? Bem Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente O dentro é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quando tu tá na minha frente Fogo na mar e roana Esse pique que ela desce Hoje a noite te chama Vou te dar o que tu merece Se faz de santa Tá escrito na sua testa Tem de nós se apaixonando Gosto é porque eu não presto Mas sem querer ser chato Se teu cabelo não bate na bunda Deixa que eu bato Eu não sou teu marido Nem teu namorado Eu não vou te dar flor e só vou te pegar bolado Hoje em dia eu te magoar Não fica com raiva de mim Se eu mostrar meu piolado Não me olha, eu sei Dependente do que aconteça Eu tô aqui Se quiser sentar, você já sabe aonde vim Então tô travando a pica Toma, toma Olha na pica de mim Não deixa Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer Ai, ai da finesse Furacão de salto alto Me diz como te esquece É calma, fala Mas eu não faço o que você pede Por isso eu pago mais caro E foda-se a internet Eles não sabem o que falam Ai, ai da finesse Pelada, puxa um cigarro Sei que tu me conhece Meu mundo é bem bagunçado Eu faço o que você pede Tá vendo que o preço é alto Mas se tu complicar Vai ter que ficar de lado My baby Se quiser sentar, você já sabe aonde vim Então tô travando a pica Furacão de salto alto Me diz como te esquece É calma, fala Mas eu não faço o que você pede Por isso eu pago mais caro E foda-se a internet Ele não sabe o que falam A linha da finesse Do que você pede A linha da finesse A linha da finesse Supleada na voz Chave Olha que louco, mano Isso aí foi avançado, hein, mano Diferente A linha da finesse Chama no brega Vai Chama no brega Chama no brega Chama-no brega. Chama-no brega. Chave, hein? De quem é esse instrumental? Vamos ver de quem é esse instrumental. Será que tem? Não tem? Nunca? É sempre Booking 30 pra 1 e já era essa que é a ideia. Mano, eu achei que fosse voltar o Jersey Club ali, né? Porque o início desse ritmo aí é o Jersey Club. É mais suave, assim, mas veio na vibe do Jersey Club mesmo. E depois virou pra um brega aí, mano. Me arrisco dizer aí um brega funk. Porque os bagulho que eu já ouvi que vem num rap, vem no Jersey Club e vem no Detroit, sei lá, e vira um brega, são os sons do Mago de Tarso, mano. Achei da hora essa vibe que o Will fez, assim. E se for um brega ali, eu acho que é um brega, mano. Se assemelha muito com aquele som ali que o Mago de Tarso faz. Então, ele próprio fala, né, mano? Que é um brega, enfim, mano. Traz essa mudança, assim. Traz essa diferenciada. E o Will veio nessa vibe, né, mano? Ele é de Recife, né? O Mago de Tarso. E o Will é de Fortaleza, né, mano? É do Ceará ali, você tá me entendendo? E esse som trouxe essa referência aí. Nordestina também, né? É um ritmo de lá. E o bagulho é esse, certo? Não sei se o Will já ouviu algum bagulho aí do Mago de Tarso. Provavelmente sim, mano. Tá ligado? Porque ele colou lá no bagulho do Matuei lá. Acho que o Will deve conhecer, mano. E essa onda, ela veio com bastante força, tá ligado? Se você não ouviu o Caranguejo do Trap, você tem que ouvir. E outras também aí do Mago de Tarso, que o moleque manda bem pra caramba. Certo? E falando agora mais do verso do Will, assim. E não só do ritmo ali que eu tava comentando. O Will veio cantando bastante nesse trampo aqui, tá ligado, mano? Dando uma atenção ali pra melodia. E pra poesia também, que é bem suja, assim, tá ligado? Tem uns bagulho que é bem poético também, mas tipo assim, é sujeira, é da rua, é da night, tá entendendo? Chave demais aí o verso do Mano Will. E vou destacar uma frase que ele falou aqui, que foi... Sem querer ser chato, se seu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato, tá ligado? Oxi, duplo sentido. Boladão aí, mano. Tipo assim, falando sobre o cabelo dela tá tão grande que chega ali a bater na bunda, né? Mas não bater de bater, mas sim de chegar até lá. Tá entendendo? Como se batesse lá, entendeu? Mas aí ele usa esse duplo sentido da palavra bater com ele, bater na bunda dela, da tapa. Tá entendendo mais ou menos isso? E ele fez esse trocadilho aí, mano. O Will é monstro. E o flow que ele empregou também nessa parte aí. Ele deu meio que uma acelerada ali. Se seu cabelo não bate na bunda, deixa que eu bato. Tá ligado, mano? Chave memo. O moleque desenrola, fi. E depois vem ali mais um refrão ali, que ele faz um refrão ali quando tá no brega e tal. E sobre eu ter falado que o bagulho dele vem mais poético assim, né, mano? O verso dele vem poético. É tipo isso que eu falo assim. Ele falou aqui no começo de uma frase, furacão de salto alto, tá ligado? Caralho, que bagulho doideira. Que a mulher é um furacão. Mulher, tipo assim, é monstra. Ela é muito brava, muito gostosa, enfim, mano. Um furacão de salto alto, tá ligado? Olha que loucura. Não existe isso, mas na poesia é válido. Essa é a ideia. Tá ligado? Monstro mesmo aí. E o barato é isso, certo? O videoclipão muito monstro. Destaque ele, acho que pra aquela imagem. Ele tá dentro da maquininha ali dos ursinhos, né, e tal. Tá ali, depois no final pega o brinquedo do Will, assim, e leva ele pra casa. Como se fosse mais ou menos isso. Chave demais aí. As ideias também. Criatividade a mil. Firmeza. Fica um salve aí pra quem fez esse videoclip aí. Por enquanto eu não sei quem é. Mas pra quem fez aí, você sabe quem é. Então é isso. Fica esse salve. Tá bom? É nóis, rapaziada. Vamos que vamos que o movimento continua acontecendo. E é marcha no que é. Demorou? Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele conféria que ele fortalece lá no som do Will. Rainha da Finesse. Saiu aí ontem de noite e a gente já tá desenrolando aqui agora. Demorou? E é isso. Essas são as minhas considerações. E se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima. Que em breve tem mais rafts. Em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque. Doido. É nóis. É nóis. É nóis.